A Liga dos Cracks está com uma promoção exclusiva para os inscritos aqui do canal. 25% de desconto na inscrição. A Liga conta com 3 divisões, então tem players de todos os níveis. Venha participar o contato do ADM, está na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí